E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Fábio, de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre conflitos indiretos no período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, pegando um exemplo, que é o exemplo da crise dos mísseis de 1962. Na verdade, o nosso interesse aqui é que você consiga entender de forma clara o que é essa noção de conflitos indiretos e aplicar essa ideia dos conflitos indiretos durante a Guerra Fria em um caso específico. A história mostra para a gente que existem vários. A gente vai falar especificamente da crise dos mísseis. Então vamos entender. A Guerra Fria, como conceito desse período histórico do pós-guerra, a gente pode falar que foi um conflito ideológico indireto entre duas grandes potências que representavam pensamentos distintos, o socialismo da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. Bem, a ideia dos conflitos indiretos significa a gente pensar o seguinte, nunca houve um conflito entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Você não pode pensar que isso significa que eles nunca guerrearam. A ideia é que diretamente nunca existiu uma guerra que vai opor Estados Unidos contra a União Soviética. Sempre ou eu tenho a ação dos Estados Unidos contra um parceiro da União Soviética ou eu tenho a ação da União Soviética contra um país parceiro dos Estados Unidos. A ideia, mais ou menos, é o seguinte, que esses dois países, apesar de se armarem constantemente, de se ameaçarem durante todo o período da Guerra Fria, eles nunca vão estabelecer um conflito entre eles. E aí a crise dos mísseis é interessante para a gente entender essa noção de conflito indireto. Conflito indireto tem muita gente que confunde com a ideia de não existe conflito. Existe conflito, mas não diretamente entre esses dois países que são os principais da Guerra Fria. Em 1959, a ilha de Cuba faz a sua revolução, uma revolução de forte caráter popular numa ilha que está muito próxima dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, o governo cubano, pós-revolução, se aproxima da União Soviética. Então, o que a gente tem? A gente tem um governo da ilha de Cuba que passa a ser um governo aliado do mundo socialista. Os Estados Unidos tentam ocupar novamente a ilha de Cuba, mas não conseguem. Então, dentro disso, eu tenho uma oposição clara entre Estados Unidos, capitalista, e a ilha de Cuba, que passa a ser uma ilha próxima à União Soviética, portanto socialista. Em 1962, aviões militares dos Estados Unidos sobrevoando a ilha de Cuba declaram que dentro da ilha começa a existir instalação de mísseis e bases militares. Qual é o problema disso? O problema disso é que esses mísseis e essas bases eram soviéticas. Então, olha o que está acontecendo. Uma ilha próxima aos Estados Unidos, com mísseis soviéticos provavelmente apontados para os Estados Unidos, e isso é uma ameaça clara ao poder dos Estados Unidos na região. Eu tenho, então, um período que vai ser chamado de crise dos mísseis, porque os Estados Unidos começam a ameaçar invadir a ilha de Cuba, e a gente está falando de um contexto de guerra fria, onde as armas nucleares começam a ser sempre uma ameaça dentro de qualquer conflito, e do outro lado eu tenho Cuba que se nega a deixar que os mísseis saiam da ilha. Afinal, a ilha deles e a soberania do país fala mais alto aqui. Mas entendam que eu tenho aqui um contexto de ameaça da União Soviética, usando Cuba contra os Estados Unidos. É nessa lógica que a gente tem que entender os conflitos indiretos. Então, o que está acontecendo? Não existe um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. É Estados Unidos e Cuba. Só que dentro de Cuba eu tenho a presença da União Soviética, que é o que motiva a grande crise na época. No caso específico da crise dos mísseis, não existiu nenhuma invasão, nenhuma ocupação, não teve uma guerra. Diálogos travados entre Estados Unidos e União Soviética acabaram, depois de alguns dias, resolvendo o problema da crise dos mísseis. Os mísseis foram retirados de Cuba, levados de volta para a União Soviética. Mas é como se a União Soviética desse um recado aqui, né? Avisasse os Estados Unidos, ó, numa ilha do lado do seu país, eu tenho um grande aliado. Eis o conflito indireto. Estados Unidos contra Cuba, só que Cuba era um representante da União Soviética. Beleza, galera? Até a próxima.